Oi gente, eu sou o Ari, sou psicólogo aqui da cidade de Londrina e queria contar pra vocês um pouquinho da transformação que eu percebi na minha carreira depois que eu fiz o curso efeito UAU, apresentação com a Gi Esquerdo. Quando eu conheci o trabalho da Gi, eu estava passando por um momento de transição da minha vida. Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, mas era muito focado em recrutamento e seleção, a parte operacional, e eu sentia no meu coração que eu precisava atuar na área de desenvolvimento, atuar fazendo treinamento, atuar fazendo acompanhamento dos funcionários e ajudando de alguma forma as pessoas a se desenvolverem dentro da empresa. Só que isso me trouxe grandes desafios, eu precisava assumir uma sala, eu precisava ministrar palestras, ministrar treinamentos, e me faltava muito confiança, me faltava técnica, me faltava entender que aquilo estava dentro da minha mente, que eu precisava desbloquear isso. E o curso online, efeito UAU, apresentação, e depois eu fiz um presencial com a Gi também, que foi maravilhoso. Isso me ajudou muito a destravar o meu emocional, a buscar a confiança que estava dentro de mim, para que eu pudesse ministrar esses cursos, ministrar as aulas e conseguir realmente viver a minha missão, o meu propósito. Hoje eu atuo exclusivamente na área de treinamentos, tenho convites para palestrar em universidades, em simpósios, e isso tem me deixado muito feliz, muito mais do que um retorno financeiro, é a satisfação do dia a dia, de você acordar para fazer aquilo que você gosta. Então, minha gratidão eterna a Gi, aproveitem as novas inscrições do curso online efeito UAU, apresentação, e tenha também você um resultado UAU. Beleza? Beijão, Gi! Beijão, galera!